O reflexo divino, melhor te achar melhor que não se levantar É por minha família, não por vocês A humanidade protegereis Sempre vou proteger a minha família E por todos meus filhos eu vou lutar Reflexo divino, é soco meteoro Reflexo divino, e é chute machado Reflexo divino, sua cara partindo Enquanto os seus, tu tá um jabaçado Será que alguém precisa de motivos Pra proteger seus filhos? É por minha família